Ruyini, que bom estar de volta com o nosso Senado Notícias Revista. É mesmo, André. É sempre bom fazer um balanço da semana no Senado. E essa semana foi bem movimentada, né? É verdade, André. E nós, como sempre, acompanhamos tudo. Vamos ver no programa de hoje. Reforma da Previdência avança na Câmara dos Deputados com aprovação do texto base na Comissão Especial. O que o Brasil ganha com o acordo entre Mercosul e União Europeia? Plenário aprova a proposta de emenda à Constituição que inclui proteção de dados entre os direitos fundamentais do cidadão. O Senado Notícias Revista começa agora. A reforma da Previdência avançou nesta quinta-feira. A Comissão Especial da Câmara dos Deputados aprovou o texto base do relatório do deputado Samuel Moreira. O novo parecer da reforma prevê economia de um trilhão de reais em dez anos. A proposta ainda vai passar pelo plenário da Câmara e depois vem para a análise do Senado. O parecer do deputado Samuel Moreira traz algumas modificações, mas preserva as diretrizes da proposta original do governo Jair Bolsonaro. A expectativa de economia com a reforma é de cerca de um trilhão de reais em dez anos. Essa é uma oportunidade para todos nós sermos garantidores do pagamento das aposentadorias, garantidores de um futuro para os jovens que possam ter um sistema de aposentadoria. Sem a reforma, aqueles que têm mais dificuldade terão menos chances. Nós precisamos fazer a reforma. Essa reforma não é para o governo. Nós não somos do governo. Essa reforma não é para a oposição. Essa reforma não é para a esquerda nem para a direita. Essa é uma reforma pelo país. O texto aprovado traz as seguintes mudanças. Quanto à idade mínima de aposentadoria no setor público e privado, 65 anos para homens e 62 anos para mulheres. Para professores, 60 anos para homens e 57 para mulheres. Em relação ao tempo de contribuição para o setor privado, 20 anos para homens e 15 anos para mulheres. E para o setor público, 25 anos para ambos os sexos. Quem já trabalha e recolhe o imposto entra na regra de transição. A idade mínima começa em 61 anos para homens e 56 anos para mulheres, subindo seis meses a cada ano. Um dos pontos que ficaram de fora do relatório foi a previsão de que a reforma também valesse para servidores estaduais e municipais. Nesta semana, o presidente do Senado afirmou que essa inclusão deve acontecer durante votação no plenário da Câmara, para onde o texto segue agora. A previsão é de que o plenário da Câmara vote a proposta de emenda à Constituição ainda antes do recesso parlamentar, que começa no dia 18 de julho. Para ser aprovada, são necessários dois turnos de votação, com pelo menos 308 votos favoráveis em cada. Depois disso, a PEC vem para o Senado e passa pela análise da Comissão de Constituição e Justiça e do plenário. As vantagens são muitas. Aumento de até 7% no PIB brasileiro em 15 anos, menos barreiras comerciais, produtos de maior qualidade a preços mais baixos, cooperação em áreas estratégicas, mais investimentos diretos, destravamento de outras parcerias comerciais. E não para por aí, Ernie. As vantagens do acordo entre Mercosul e União Europeia impressionam. Mas será que o Brasil sai mesmo ganhando com esse tratado? Confira na reportagem. A reação inicial foi de euforia. Afinal, hoje, apenas 24% das exportações brasileiras entram livres de tributos na União Europeia. Com o acordo, mais de 90% do que os europeus compram do Mercosul terá tarifa zero. Isso em até 10 anos. A expectativa é muito positiva. Penso que foi um gol de placa que o nosso governo conseguiu. E assim sendo, nós estamos ansiosos para poder logo passar essa etapa e fazer com que isso possa chegar na ponta da população brasileira, gerando desenvolvimento, emprego e renda para a nossa gente. Saímos ganhando no que se refere à acessibilidade de nossos produtos na agroindústria e na indústria, que tinham restrições significativas dentro do mercado europeu. Além da chance de participar do mercado gigantesco, receber produtos mais sofisticados, muito mais baratos, que beneficiará enormemente a população, receber insumos mais baratos também, que beneficiarão produtos fabricados no Brasil. E ainda vamos ter como consequência, por causa da maior competição, o aumento da produtividade, que é a palavra-chave para o crescimento da economia no Brasil. Só a sinalização de que o Brasil tem sim a expectativa de se abrir para o mundo é uma sinalização muito importante para os agentes econômicos como um todo. Então isso pode sim atrair investimento, isso pode sim gerar mais riqueza no Brasil de imediato. Mas não demorou a surgirem os primeiros questionamentos. Os produtores são extremamente eficientes. Agora, essa carga tributária que tem sobre os combustíveis, por exemplo, ou sobre os alimentos, é o que torna o nosso produtor com pouca competitividade. Então essa é uma preocupação que nós temos quando nós formos abrir esse mercado com o Mercosul e a União Europeia. Uma das principais preocupações é o impacto dessa abertura na indústria nacional. É que normalmente a derrubada de tarifas deixa vulnerável setores da economia interna menos competitivos no nível global. Temos que tomar muito cuidado, porque uma abertura descontrolada, uma abertura sem pensar na indústria nacional, o tiro também pode sair pela culatra. É possível que o setor agrícola, o setor pecuário tenham benefícios maiores, não é? Mas eu acredito que todos aqueles setores da área industrial, do desenvolvimento de ciência e tecnologia, de medicamentos e outras áreas onde o Brasil hoje tem destaque também, tendem a ser não beneficiados por esse acordo, favorecendo muito mais a indústria dos países europeus. Como a nossa indústria vem por um processo de diminuição da sua atividade, nós precisamos avaliar o impacto disso no processo constante e permanente de desindustrialização do Brasil. Segundo a Confederação Nacional da Indústria, no curto prazo, as empresas brasileiras vão ser beneficiadas graças à redução das tarifas de exportação. Agora, no longo prazo, o futuro do setor depende de algumas reformas. A tributária é considerada crucial. Por isso que nós estamos aprovando uma série de medidas como desburocratização, simplificação, reforma tributária. Tudo isso está feito exatamente para garantir mais competitividade, para que o Brasil possa entrar bem mesmo com relação à exportação. Sem o acordo, nós já estamos observando já o fechamento de indústrias, a saída de indústrias no campo automotivo. E o acordo e os reflexos do acordo ao longo da sua implementação, acredito que colocam uma pressão ainda maior sobre aqueles segmentos, sobre aqueles setores industriais, com pouca produtividade, com pouca competitividade. É a perspectiva nesse caso, é ruim. E tem ainda a questão ambiental. O presidente francês cobra a aplicação dos compromissos do Brasil com o meio ambiente. Emmanuel Macron também quer preservar o setor agrícola da França da entrada maciça de produtos sul-americanos. O Brasil está com esse comportamento negacionista, permitindo desmatamento. Ele está ampliando e autorizando a proliferação e utilização de agrotóxicos. Eles vão boicotar o Brasil, inclusive no setor econômico, para comprar. Porque ninguém vai querer comprar do Brasil com 239 autorizações de registro de agrotóxicos só esse ano. O plenário do Senado aprovou proposta de emenda à Constituição, que inclui a proteção de dados entre os direitos individuais previstos na Constituição, André. O texto segue agora para a votação na Câmara dos Deputados. O plenário quebrou prazos e concluiu a votação de mais uma mudança no texto da Constituição. Inserir entre os direitos e garantias fundamentais a proteção de dados pessoais de brasileiros e estrangeiros residentes no país, inclusive as informações disponíveis em meios digitais. Foram séculos e séculos para que pudéssemos chegar, neste momento, defendendo direitos e garantias fundamentais do homem e do cidadão. E, infelizmente, fruto de um mundo obscuro, fantástico, é verdade, da internet, hoje estamos tendo que voltar a assegurar direitos que antes eram considerados absolutos. Temos de voltar à origem para garantir a individualidade, a liberdade individual a cada identidade e a sua própria liberdade quanto ao seu acervo intelectual, às suas informações, ao seu conhecimento, às suas conversas, aquilo que lhe é mais íntimo à sua própria exposição. Os senadores iniciaram a discussão do polêmico projeto que obriga presidiários condenados a ressarcirem o Estado pelos custos gerados com a própria manutenção nas prisões. A lei de execuções penais já determina essa indenização quando possível, mas pela nova proposta, a compensação das despesas se torna impositiva. O que nós queremos é que o presidiário, que tem condições financeiras, que pague de pronto. Cada unidade prisional tem que saber o valor da sua diária, tal qual um hotel. Mas nós brasileiros não vamos pagar esse hotel. Esse hotel custa dez vezes mais do que uma criança na escola. A ideia do projeto é retirar a responsabilidade do Estado na prática da punição. O que ocorre, senhor presidente, é que a própria autorremuneração por parte do presidiário vai deixar aquele presidiário, principalmente os mais humildes, aqueles das áreas periféricas, os mais pobres, à mercê de ser sustentado pelo crime organizado. Depois de um pedido do líder do PT, a proposta foi retirada de pauta. Primeiro, há o ressarcimento aos danos causados pelo crime. Essa devia ser a prioridade. A vítima deve ser prioritária do ponto de vista de receber algum tipo de reparação. Segundo, viria a garantia da assistência à família do preso. Não é o preso para ele lanchar, nem para ele fazer nada. É para a família, para que ela possa sobreviver. E, finalmente, é que nós entraríamos na obrigatoriedade de pagar desde que o Estado garantisse a oferta do trabalho para essas pessoas. O plenário ainda aprovou a inclusão do transtorno do espectro autista no censo demográfico. E isso vai nos levar a outras conquistas. A gente precisa mapear essas pessoas. Eu tive a honra de ser a relatora do projeto de lei que instituiu política pública para quem tem transtorno do espectro autista. E tem uma questão que, no Brasil, a gente demora mais de sete anos, muitas vezes, muito mais que isso, para diagnosticar. Ao longo do mês de julho, o Eco Senado apresenta uma seleção das melhores reportagens do programa na primeira metade do ano. Na coluna Momento Eco de hoje, o jornalista César Mendes adianta alguns desses temas que você vai rever em julho. O programa Eco Senado é o espaço reservado para os assuntos ligados ao meio ambiente e ao desenvolvimento sustentável em nossa programação. Em março, a equipe do Eco Senado visitou sítios arqueológicos situados no Distrito Federal. Vestígios da presença do homem pré-histórico nos arredores de Brasília. O interessante é que esses vestígios só foram descobertos graças às exigências do licenciamento ambiental. Hoje, o levantamento arqueológico é obrigatório. Aqui nesse ponto, nós estamos vendo o círculo e linhas paralelas. E algumas pessoas vão falar que isso aqui é um sol. Mas nós estamos interpretando isso a partir da nossa cultura. Será que isso é um sol? Ou será que poderia até ser uma aldeia circular? Mas então, na arqueologia, definiu-se que nós não devemos interpretar. Porque você interpreta a partir da sua cultura. Em vigor desde 2010, a Política Nacional de Resíduos Sólidos elevou o nosso país a um novo patamar no tratamento do lixo. Mas a sua implementação exige criatividade e inovação. Em abril, nós fomos conhecer o projeto Compostar, uma iniciativa pioneira de reciclagem de lixo orgânico em Brasília. Qual tem sido esse resultado com o projeto Compostar, seu restaurante? Olha, o resultado de uma consciência mais tranquila, assim, de saber que o nosso resíduo está sendo destinado para um lugar correto. O programa Eco-Senado vai ao ar no sábado e no domingo, às nove da manhã e às quatro da tarde. Já o Momento Eco volta em agosto, aqui no Senado Notícias Revista. Tchau! André, vamos conferir o que mais aconteceu no Senado durante a semana? Vamos sim, Eni. A agência Senado noticiou tudo o que rolou de importante por aqui. Vamos conferir agora, no nosso Giro de Notícias. É isso mesmo. Na segunda-feira, a agência Senado destacava o debate na Comissão de Direitos Humanos sobre uma proposta de lei que dá às pessoas cegas de apenas um olho os mesmos benefícios que as pessoas com deficiência. O projeto, que pretende alterar o Estatuto da Pessoa com Deficiência, está sendo relatado pelo senador Flávio Arnes. A audiência pública recebeu mais de 380 comentários de internautas por meio do portal E-Cidadania. Na terça-feira, um dos destaques da página da agência Senado foi a aprovação do projeto na Comissão de Educação, Cultura e Esporte, que inclui a prevenção da violência contra a mulher nos currículos da educação básica. A proposta do senador Plínio Valério vai seguir para a Câmara dos Deputados, se não houver recurso para análise em plenário. Na quarta-feira, a capa da agência Senado mostrou a promulgação pelas mesas da Câmara dos Deputados e do Senado da emenda constitucional que autoriza policiais e bombeiros militares dos Estados e do Distrito Federal a acumularem a função militar com os cargos de professor ou profissional de saúde. Essa foi a centésima primeira emenda à Constituição brasileira. Já na quinta-feira, um dos destaques foi a inauguração de quatro novas emissoras da Rádio Senado em Aracaju, Belém, Boa Vista e Maceió. A inauguração das novas emissoras foi marcada pela transmissão ao vivo do programa Conexão Senado, diretamente da presidência da Casa, com a presença de senadores. Até então, a emissora era transmitida em caráter experimental nessas capitais. E ainda falando sobre a inauguração dessas quatro novas emissoras da Rádio Senado, Elas se juntam a outras dez capitais com um público potencial de 20 milhões de ouvintes. Para os senadores, André, a ampliação da Rádio Senado vai levar aos brasileiros informação de qualidade sobre os trabalhos do Congresso Nacional. A Rádio Senado e a TV Senado são produtos de alta segurança e qualidade. Você permite ao eleitor, lá no seu estado, lá no seu município, acompanhar diretamente a realidade do Parlamento, ver aquilo que acontece efetivamente e fazer aquilo que a democracia exige, uma comparação de atitudes, uma análise qualificada daquilo que o Parlamento faz e o Senado vai no caminho certo. Às vezes, vi o mandato de senador muito distante da realidade do cidadão, muito longe. O eleitor, se você perguntasse a ele qual é o sentido que fazia, o mandato do senador talvez não soubesse responder. A gente precisa quebrar esse paradigma e aqui está a ferramenta, que vai nos ajudar a fazer com que o mandato do senador tenha sentido para o eleitor. O segredo de ouvir a Rádio Senado é este, em que você tem a certeza que está a ter notícias verdadeiras, notícias sérias, notícias sem maquiagem. E aqui onde nós estamos é onde o país é discutido. Então, todos os dias aqui tratamos de vários temas que dizem respeito ao povo brasileiro. Então, esta forma de comunicação é a forma mais confiável que existe, é o contato direto, através do rádio, através da fonte. Então, nós estamos no Senado, falando pela Rádio Senado, diretamente para o cidadão. É preciso confiança no futuro. E é isso que a Rádio Senado tem como proposta. mostrar a cada um, levar os programas, as notícias, de que aqui há uma preocupação em se construir um Brasil melhor, um Brasil mais justo. Proibir a exposição de cigarros nos locais de venda é um dos itens de um projeto contra o fumo, aprovado pelo Senado, que segue para a votação na Câmara dos Deputados. O texto também prevê um formato padrão para as embalagens, impede a adição de aroma e sabor e transforma em infração de trânsito o ato de fumar dentro de automóvel com crianças e adolescentes. Quem apoia o projeto diz que ele é uma questão de saúde pública e evita mortes. Quem se opõe diz que ele vai cortar empregos na indústria e na área rural. Veja agora argumentos a favor e contra com os senadores José Serra e Luiz Carlos Reis. Estima-se que 250 mil famílias plantem fumo no Brasil, que é o segundo maior produtor do mundo de tabaco, atrás da China e à frente da Índia. Restringir mais a propaganda e a venda de cigarros vai gerar desemprego? Na verdade, o consumo de valores absolutos não vai cair. O que vai é desacelerar um pouco o crescimento. De forma que o efeito sobre emprego, no sentido do desemprego, é praticamente desprezível. Vai prejudicar, e seguramente, não apenas no campo. Hoje o Paraná, Santa Catarina e principalmente o Rio Grande do Sul são os maiores produtores de tabaco do Brasil. O Rio Grande do Sul tem mais de 100 mil famílias que plantam fumo. A cada ano, o Brasil gasta quase 57 bilhões de reais com o tabagismo e arrecada em impostos apenas 12,9 bilhões de reais. A indústria do fumo é um bom negócio para o país? O gasto do Ministério da Saúde em 2018 foi 117 bilhões. Será que só a metade do que gastou o Ministério da Saúde o ano passado, em todo o Brasil, em todas as doenças, passando recursos para as prefeituras, para os governos estaduais e para os hospitais filantrópicos, hoje a metade praticamente foi gasto só com o tabaco, não tem mais nenhum outro problema? Evidentemente é um mau negócio, do ponto de vista econômico, como esse número demonstra. O custo de tratar as pessoas por doenças que decorem do fumo é muito maior do que o próprio valor da produção. O Brasil exporta mais de 80% da sua produção de tabaco. Coibir o consumo interno prejudica os produtores nacionais? Pelo número, você vê que o mais importante é a exportação. Que cada cinco unidades produzidas, quatro vão para o exterior, não são afetadas por medidas internas. A migração dessa atividade para uma outra atividade, já disse que o antigo Ministério do Desenvolvimento Agrário, hoje o Ministério da Agricultura, teria substitutivo. Não existe substitutivo para essa cultura. Eu sou engenheiro agrônomo, eu sou produtoral, e nessas áreas íngremes, montanhosas que nós temos no Rio Grande do Sul, ou em Santa Catarina, ou no Paraná, não tem atividade que possa substituí-la. Se tivesse, os produtores já teriam trocado. O contrabando pode atingir mais da metade do fumo vendido no Brasil. segundo algumas estimativas. Restringir os cigarros legais vai aumentar esse índice? Desta forma, que querem fazer um cigarro genérico, nós vamos incentivar mais e pode escrever que passará de 60% do cigarro contrabandeado. E nós estamos vendo, e um problema muito sério, o tráfico de droga, o tráfico de arma e o tráfico de cigarro são as mesmas gangues que dominam o Brasil inteiro. O contrabando tem que ser combatido. Você não pode deixar passar medidas que são ruins para as pessoas com o argumento, ah, se não, vem o contrabando. Tem que combater o contrabando. E o Brasil combate pouco o contrabando. Proibir aditivos de sabor e aroma reduz a atratividade do fumo para menores de idade? Sem dúvida nenhuma. Tem pesquisa que mostra que esses aditivos, perfumaria, salões especiais, etc., são um fator de atração para os adolescentes. E, na verdade, as pessoas começam a fumar, a grande maioria, na adolescência. A produção desse cigarro é insignificante, insignificante, perto do total que nós temos hoje. E a comissão parlamentar de inquérito responsável por investigar as causas da tragédia de Brumadinho aprovou o relatório do senador Carlos Viana. E os parlamentares, Zeni, sugeriram que os responsáveis pela barragem devem ser indiciados por homicídio doloso. 246 pessoas mortas e 23 desaparecidas. Este é o saldo de uma das maiores tragédias ambientais e humanitárias da história do Brasil. Passados cinco meses desde o rompimento da barragem da mina do Córrego do Feijão, em Brumadinho, a comissão parlamentar de inquérito instalada no Senado para investigar as causas do desastre aprovou o relatório do senador Carlos Viana. No texto, ele sugere o indiciamento de 12 funcionários da Vale, entre eles o ex-presidente da companhia, Fábio Schwarzman. Viana também propõe o indiciamento de dois funcionários da Tuvisud, empresa alemã responsável pela auditoria da área. Várias ações poderiam e deveriam ter sido tomadas para evitar o resultado, mas não foram, como a construção da berma de reforço, a construção dos postos de rebaixamento, a evitação dos gatilhos, como as detonações. O acionamento do plano de emergência e a evacuação retirada da estrutura administrativa da empresa do local, a adoção pela empresa de uma curva de tolerância ao risco, etc. Os parlamentares que estavam presentes defenderam que os dirigentes da Vale devem ser indiciados por homicídio doloso, ou seja, que os responsáveis pela barragem assumiram o risco de matar quando não tomaram medidas para evitar o rompimento. Houve opção deliberada por uma conduta da qual se sabia ou vislumbrava o resultado que viria a ocorrer em janeiro de 2019. Poderia ter sido tentada uma solução intermediária, na qual a segurança das barragens fosse minimamente considerada. Eu peço homicídio doloso, repito, porque eu sonho ver muita gente da assassina Vale na cadeia. Ficou claro que as pessoas sabiam que estava prestes a acontecer aquele desastre, mas assumiram o risco que esse desastre acontecesse. Não há dúvida alguma que houve culpa, talvez dolos, vai ter que ser provado no processo, comprovado, mas as pessoas envolvidas na morte, quase 300 pessoas, terão de responder por isso. Não só na esfera penal, respondendo com a sua liberdade, mas também na esfera cível. O relator acatou as sugestões dos senadores e incluiu no texto indiciamento por dolo eventual. A mudança de culposo para doloso muda apenas a dosagem da pena no caso de condenação. O crime de homicídio continua sendo grave de qualquer maneira, mas com o dolo eventual sendo aceito pela justiça, as penas já começam a partir de seis anos dentro de um homicídio que nós entendemos como um dos piores crimes que nós tivemos hoje no Brasil. Em 1889, o Brasil adotou a República como forma de governo. Dois anos depois, o país ganhou uma nova Constituição, que trouxe várias mudanças. Vamos conhecer um pouco desse texto no quadro Coleção Senado de hoje. Com a Constituição de 1891, o Brasil adotou o regime de República Federativa. Pelo texto, o Congresso se reunia anualmente em 3 de maio e funcionava por quatro meses. O mandato de deputados durava três anos, o de senadores nove. Não havia suplentes. A cada cadeira vaga era feita uma nova eleição. O mandato do presidente da República era de quatro anos e não havia reeleição. E o vice-presidente do país é quem comandava o Senado. A República separou o Estado da Igreja. Só reconhecia o casamento civil, o ensino em estabelecimentos públicos era leigo e as igrejas não tinham subvenção oficial. A Constituição já previa a liberdade de pensamento e de imprensa. O texto também acabou com a pena de morte e de trabalhos forçados. Para compensar o imperador Dom Pedro II, deposto e exilado na Europa, foi concedida a ele uma pensão vitalícia. A primeira Constituição republicana vigorou até 1930. Os originais se encontram nos arquivos do Senado. Este foi o Senado Notícias Revista. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br.tv. Muito obrigada pela companhia. Continue sintonizado aqui, na TV Senado. Tchau. 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 Tchau.